Bom, então como parte aí dessa série de vídeos falando sobre cursos de gastronomia, essa aqui é a parte número 3. Bom, depois a gente tem aí o que a gente chama de qualificações profissionais. Muita gente confunde com os cursos técnicos, muita gente acha que é a mesma coisa que curso técnico e tal, porque muitas vezes, como você falou agora há pouco, existem instituições aí que oferecem cursos de um ano e meio, dois anos e tal, então acaba se assemelhando ao técnico, ao curso técnico, muitas vezes até também ao curso universitário, mas o que é uma qualificação profissional? Qual que é a diferença entre a qualificação profissional e o curso técnico? Bom, a qualificação profissional, como você bem mencionou, às vezes, dependendo da duração do curso, a pessoa acaba confundindo. É um curso técnico, é um curso superior, é uma faculdade, eu ganho o diploma? Isso é bem importante, porque um curso técnico e um curso superior, você recebe o diploma. Uma qualificação profissional, você recebe o certificado. Então, já começa por aí também. Uma qualificação profissional, você não tem, vamos dizer assim, aquela regra muito certinha do MEC, de qual é a carga horária, das diretrizes, quais são as necessidades que você precisa ter no curso. Por exemplo, no curso superior, você precisa ter um corpo docente ali, com uma titulação de mestrado, doutorado, tantos por cento. Então, tem toda uma regra ali para você seguir. Já num curso, uma qualificação profissional, não é que ela é bagunçada. Ou que são ruins, mas é muito mais livre para que a instituição que vá montar esse curso, seja um curso de cozinheiro, como é o que o Senac fornece, que é um dos produtos mais vendidos dentro da instituição, como também cursos como, por exemplo, o IGA. O IGA tem um curso de dois anos, mas esse curso, ele não é um curso superior, ele não é um curso técnico, ele é um curso de uma formação, tanto na parte prática, quanto na parte teórica, os próprios dias de aula, não são todos os dias da semana, deve ser um dia, dois dias, de um a dois dias por semana e tudo mais. E se você for ver a carga horária total, ele vai se assemelhar muito ao que eu tinha mencionado anteriormente, que vai ali entre 500 horas, 600 horas. De 300 a 500, normalmente a qualificação profissional. Depende muito, então, e você tem uma estrutura curricular, uma matriz curricular, que ela é muito mais, como é que eu posso dizer, flexível. Então, no curso de qualificação profissional, cada instituição ali, ela consegue montar, estruturar ela de uma forma ali que lhe ache mais pertinente. Por exemplo, ontem eu estava fazendo um planejamento de um curso muito semelhante a esse exemplo que eu trouxe aqui, que é um curso de longa duração, são dois anos, tanto parte prática quanto parte teórica, duas vezes na semana, e você tem uma flexibilidade maior para isso. É óbvio que a gente não vai montar uma coisa totalmente diferente, a gente tem uma linha de raciocínio, uma linha de desenvolvimento para se trabalhar dentro de um curso de uma formação de gastronomia. Então, a gente vai se assemelhar bastante, principalmente as primeiras aulas do curso, aula de cortes, aula de fundo, coxão de proteína, ovos. Então, esse início de curso, ele se assemelha bastante nessas diversas opções. E aí, a gente pode diferenciar um curso de cozinheiro, que é um curso voltado bastante para o operacional, e esses cursos dessas instituições, que são cursos mais longos, duas vezes na semana, que tem uma outra pegada também. Essas escolas, ela tem ali, os estudos, qual que é o perfil do aluno? 30% ali vai ser de pessoas que querem empreender, que querem conhecer um pouquinho mais da área, mas não vão fazer uma graduação, porque eles querem gerenciarem ali. E você tem pessoas que buscam fazer para o hobby, isso tem bastante. E óbvio que você também tem uma parcela de pessoas que querem se qualificar para o mercado de trabalho. Eu costumo dizer que esses cursos de qualificação profissional, eles vão trabalhar muito com o robista, como você falou, aquela pessoa que quer, que ama gastronomia, mas não tem pretensão de trabalhar na gastronomia. Quer aprender mais, quer cozinhar para a família, quer fazer eventos, alguma coisa nesse sentido. Para aquela pessoa que sonha em ter uma qualificação, já trabalha no mercado, é auxiliar de cozinha, é cozinheiro e sonha em ter uma qualificação, quer se aprofundar no mundo da gastronomia profissional, mas não tem tempo de fazer uma faculdade, porque aí a gente tem que pensar o seguinte, um curso técnico, um universitário, é todo dia. São quatro horas de aula por dia, ou no período matutino, ou noturno, ou na parte da tarde, no período vespertino, a tarde é o vespertino. E aí, normalmente, às vezes a pessoa não tem como dedicar um período do dia, porque trabalha e tudo mais, então, uma qualificação profissional vai ser mais adequada, porque, como você falou, às vezes é uma vez por semana, ou ali tem os cursos expressos, que a gente chama, que são duas, três vezes por semana, então, às vezes, essa pessoa consegue encaixar. E também muito, eu sempre indico muito para aquele jovem que está saindo do colégio, ou que está ali no segundo ano do colegial, está terminando ali o colégio, está começando a planejar a carreira, está começando a pensar em qual curso vai fazer, e tem esse sonho da gastronomia, mas não tem certeza, então, às vezes, fazer uma qualificação profissional como essa, ele consegue conciliar ainda com o colégio e entender se é realmente aquilo que ele quer. Exatamente. Gente, percebe-se que desde o começo da nossa conversa relacionada às modalidades, curso técnico, qualificação, aí a qualificação nós podemos dividir, naquele curso de cozinheiro, que é muito trabalhado, auxiliar de cozinha, e esses cursos de longa duração, com dois dias à semana, que são duas modalidades ali dentro da qualificação profissional, que são bem diferentes e que atendem expectativas diferentes, perfis de público diferentes. Então, nós nem chegamos na graduação ainda e olha quantas possibilidades de formação profissional que nós temos aí disponível no mercado. E dentro da qualificação, na verdade, você vai ter muitas, né? Sim. Você tem, como você mencionou, você tem os cursos de qualificação completos, que eu brinco que são cursos universitários reduzidos, no sentido de que na faculdade você vai ter aula de habilidades básicas, você vai ter lá, sei lá, duas semanas de aula de habilidades básicas, às vezes uma semana só de cortes de vegetais, uma semana só de cortes bovinos e tal, então é uma coisa que é muito detalhada. Já na qualificação profissional, não, né? Você vai ter uma aula de cortes de vegetais, então você vai pegar aquele conteúdo universitário e vai comprimir em pílulas, vamos dizer assim, em aulas mais rápidas, né? Mas você tem também, como você falou, né? Às vezes a qualificação profissional em confeitaria, por exemplo. Sim. Tem o foco em confeitaria, em panificação, que aí tem o Senai, né? O Senai é pioneiro nessa parte, por exemplo, da panificação, né? Confeitaria. Tem aí a parte das bebidas, né? O próprio Senai que tem lá o curso sommelier de vinhos, né? Que é um curso longo, um curso extenso, seis meses, bastante aprofundado. Poderia até se enquadrar nessa parte de qualificação profissional. Tem dentro do Senai também um curso que a gente atua junto, que é o organizador de eventos, por exemplo, né? Que sai um pouco da área da gastronomia, mas tem tudo a ver aí com a área da hospitalidade, né? Também é uma qualificação de 180 horas, se não me engano, né? Então você tem também essas variantes, né? Então, diferente do técnico que você tem, técnico restaurante bar, técnico cozinha e tal, mas você tem uma quantidade menor de nomenclaturas, né? De cursos. Ou universitário, que é o tecnólogo, né? Ou como é que a gente chama lá? Tecnólogo superior em gastronomia, né? Ou superior em tecnologia da gastronomia. Que é um curso, né? Dentro aqui da área da gastronomia é um curso, né? Não me lembro se existe algum curso universitário só de confeitaria, mas eu acredito que não, né? São especializações que vêm depois, né? Ou pós-graduações, né? Então o legal da qualificação profissional é isso, né? Que você tem um leque muito grande. Um outro perfil que poderia se enquadrar na qualificação seria aquele cara que fez o curso técnico e que depois quer se especializar numa área, né? Então ele fez o curso técnico mais genérico, né? Abordando lá toda a parte de cozinha quente, cozinha fria, confeitaria, panificação. E depois ele pode fazer uma qualificação profissional, por exemplo, focado em confeitaria, se for o gosto dele, né? Exato. E lembrando aqui, o Senac desde 2019, se eu não me engano, começou a ofertar o curso técnico em confeitaria. Ah, que legal. Técnico em confeitaria, você também mencionou o Senai. O Senai, não só o Senai, né? Mas nós temos o programa de jovem aprendiz. E o Senai, desculpa, o Senai já começou a implantar um curso técnico em panificação. Ou seja, o aluno vai fazer o ensino médio no período, no contraturno ele vai fazer o curso técnico ali em panificação. Ele já vai terminando ali o ensino médio e já vai tendo uma formação profissional. Agora, quais são então as escolas aí? A gente já falou, daqui a pouco vai aparecer que isso aqui é um vídeo patrocinado do Senac, né? E não é. Então, beleza. A gente falou aqui do Senac, do Senai, que obviamente em todos os sentidos, em todas as modalidades, são cursos que a gente recomenda, porque a gente conhece com bastante precisão. E dentro do Senac e Senai você vai ter também bolsas de estudo dentro das qualificações profissionais e tal. Agora, que outras escolas aí você indica, né? Para que as pessoas possam fazer essa qualificação? Bom, nós temos no âmbito nacional, né? Nós temos duas, três redes, né? Que tem se destacado bastante no número de unidades também e a presença também dentro de algumas regiões, como, por exemplo, o próprio IGA, né? Que tem uma abrangência aí em toda a América Latina. Nós temos o Chefs Gourmet também, que é uma escola do sul do país, que vem crescendo bastante ao longo dos anos. Nós temos também o Instituto Gourmet, né? Nós também temos uma outra escola que tem uma abrangência aí nacional, que é o Instituto Mix, tá? Ah, o Instituto Mix de profissões. Eu já trabalhei para eles já. Bom, tem cursos para eles. Então, estou falando no âmbito nacional, né? Então, às vezes a gente fala uma escola aqui, uma escola ali, mas, na verdade, né? A pessoa que está lá no norte, no nordeste, ou lá no sul, né? Fala assim, ah, e aqui na minha região? Estão falando em escolas que tem um âmbito ali mais nacional. Pô, tem o Cordon Bleu também, né? Que cresceu bastante, né? O Cordon Bleu. O Cordon Bleu, tá... São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio. Mas, se eu não me engano, eles estavam também abrindo unidades no nordeste. Eles estavam começando a subir para o nordeste agora. É, porque o Cordon Bleu, ele foi vendido, né? Para uma... Para uma instituição grande. Uma instituição grande. Então, eles agora estão expandindo bastante. Mas é uma boa instituição. Uma ótima instituição. E aí, como é uma qualificação, né? Como eu falei, você tem uma flexibilidade maior na construção desse curso. Você tem várias escolas regionais, né? Sem o modelo de franquia e tudo mais. E eu gosto de destacar uma aqui, né? Que é a Escola Menu, lá de Londrina. Que possui ali... Muito legal, né? Não só a didática, muito bacana, né? Toda a comunicação, né? As ações, os eventos que eles realizam. Então, é sensacional. Estão de parabéns. Lembrando que eu vou deixar link aqui embaixo, tá? Para todas essas instituições que a gente está falando aqui. Então, é a prova de que isso aqui não é patrocinado pelo Senac, por nada, né? Eu vou deixar aí. E aí, você analisa os currículos, né? Analisa aí os programas dos cursos e escolhe melhor. Se eu fosse indicar, né? Eu indicaria, claro, o Senac e Senai, né? Em primeiro lugar. E depois, eu indicaria, pelo que eu conheço, né? O IGA e o Cordon Blanc, né? O Instituto Gourmet e o outro... Como é que você falou? Instituto Mix. Instituto Mix. São duas instituições que, pelo pouco que eu conheço, assim, não tem tanta qualidade quanto o IGA, Senac, Senai e tudo mais, né? Mas são boas instituições. Não estou falando que são ruins e que eu não indico você a fazer, né? Muitas vezes você está numa região que não tem um IGA, não tem um Senac, tem um Instituto Gourmet, pode ir lá, pode fazer. Que vai ter um bom curso, né? Mas se você tiver a oportunidade, né? Então, são essas quatro, né? Senac, Senai, IGA e Cordon Blanc. Aí, são as instituições que, na minha visão, têm uma qualidade melhor, tanto de estrutura, quanto como de professores e tudo mais. E como o Roberto falou que é interessante, né? Sempre tem as escolas regionais, como a Escola Menu. Aqui em Campinas, tem o Instituto Franco Brasileiro de Gastronomia, que é muito bom, né? O IFBG, tem professores aí de excelente qualidade. Então, você tem, né? Nas cidades aí, instituições também que têm bastante qualidade. Claro, não adianta muitas vezes você perguntar aqui nos comentários, né? Ah, aqui na minha cidade tem a escola chefe Paulo Roberto de Gastronomia. É bom? Eu não tenho muito como falar se é bom ou não, né? Eu não conheço pessoalmente a escola, então é meio complicado para a gente falar. Dá para a gente falar aqui do que é mais nacional, né? Ou do que é mais aqui da região de São Paulo, que a gente tem um pouco mais de contato. Então, resumindo, né? Essas qualificações profissionais mais voltadas aí para robistas, para quem ainda não decidiu se realmente quer essa carreira, ou para aquelas pessoas que querem se especializar numa área específica ali, né? Que é, ah, eu quero fazer a qualificação ali de confeitaria, de purificação, ou na área de bebidas e tal. E as instituições, como a gente falou, Senac, Senai, IGA, Cordon Blanc, e aí também Instituto Gourmet. E as formações voltadas para cozinheiro e auxiliar de cozinha, que são muito demandadas no mercado. Padeiro também, padeiro, confeiteiro, são cursos que se enquadram nessa carga horária. Nessa carga horária aí de qualificação profissional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho